Bolsonaro tentava, de todas as formas, nos dar autonomia. Ele me deu total autoridade para comandar o governo naquela época. Você viu algum conflito meu com algum ministro, alguma disputa? Não. Nós tínhamos um ministro da economia que tinha autoridade. E muitas vezes eu tive reuniões lá que o Paulo Guedes dizia não, presidente, aí não dá para fazer porque nós vamos prejudicar o país. E a última palavra era do ministro Paulo Guedes, porque o presidente confiava no seu ministro. Atualmente não. Nós temos um ministro que prometeu crescimento de 3%, 4%, vai entregar 1% e parece que está frustrando o governo. Então isso está trazendo muita preocupação.